E aí gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar uma música muito bonita, que é a do Cazuza Espero que vocês gostem da minha versão Não se esqueçam de curtir o vídeo Ajuda muito sempre a se inscrever aqui no meu canal E é isso, espero que vocês gostem E vamos lá Te pego na escola E encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa E testo teu sexo Com o ar de professor Faço promessas malucas Tão curtas quanto um sonho bom Se eu te escondo a verdade, baby É pra te proteger Da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Confundo as tuas coxas com as de outras moças Te mostro toda a dor Te faço um filho Te dou outra vida Pra te mostrar quem sou Vago na lua deserta Vago na lua deserta Das pedras do ar poador Digo alô Digo alô Digo alô Alô inimigo Encontro um abrigo No peito do meu traidor Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Digo que não estou Vivo num clipe sem nexo Pierrot retrocesso Meio bossa nova e rock'n'roll Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor Então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no meu canal Espero que vocês tenham gostado mesmo Comentem aqui músicas para eu tocar nos próximos vídeos Que eu vou tocar, que vocês pedirem E espero que vocês tenham gostado mesmo, de novo Até a próxima Ah, me sigam também no Instagram Que é pascalpedro Todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição também Sigam lá, se inscrevam no meu outro canal também E é isso, até a próxima Tchau